Você vai pegar o talo da couve, olha aí, tá vendo aí, desse jeito aqui, ó, 350 ml de H2O puro, tá vendo aí, ó, 350 ml, tá? Colocou ali, ó, você vai deixar lá no cantinho, certo? Que aí com 15 dias, mais ou menos, se tudo der certo, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom, pessoal? Fica no vídeo aí. Se passaram os 15 dias, galera, olha aí que maravilha isso aqui, pessoal, ó, inacreditável, né? Como vocês podem ver aí, ó, enraizou, cresceu a folha e agora fazer aquela salada. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like, compartilha muito esse vídeo. Valeu!